Hoje eu levantei pensando na vida dura que a gente tem Saí de casa atrasado, mesmo correndo perdi o trem Tentei pegar o coletivo, mas já não cabia mais ninguém O meu dia está perdido, perdido está o domingo também Que bom se a gente voltasse como nos termos de antigamente Quando os carros transitavam pelas unidas tranquilamente Não se via acidente como hoje vemos frequentemente Se alguém precisasse ajuda, era muita gente ajudando a gente As florestas bebejando estão derrubando sem compaixão No caminho do progresso vejo tristeza e destruição No lugar de homicidêneo nós respiramos poluição Meu dono e meu sudo de vida já é problema sem solução Petróleo a preço de ouro e ninguém sabe até onde vai Se um momento já judia, dois já machuca, três é demais Estou usando meu carro somente em casos especiais É o começo do fim, quem puder menos que chore mais Obrigado 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 Obrigado